Música Mais profundo Eu quero toda Beleza do Para enfeitar A noite Do meu bem Quero A alegria De um barco Voltando Quero ternura De mãos se encontrando Para enfeitar A noite Do meu bem Música Eu quero amor O amor mais profundo Amor Eu quero toda Beleza do Música 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 É doce morrer No mar Nas ondas verdes Do mar É doce morrer No mar Nas ondas verdes Do mar A noite Que ele não Veio Foi Foi de tristeza Pra mim Sabeiro Voltou Sozinho Triste noite Foi Pra mim Sabeiro Partiu De noite Foi Madrugada Não voltou Que ele não Tão bonito Tão bonito Sereia Música Do mar Levou De Emanjá Nas ondas verdes Do mar Meu Deus Ele foi se afogar Fez sua cama de novo No rolo de Emanjá É doce morrer No mar Nas águas verdes Do mar